De volta aqui na Calmon Modas, a maior e melhor camisaria do Vale do Paraíba ao lado do Center Vale Shopping. Não é também no Vale Sul, é ao lado do Center Vale. Pra lembrar você que o Dia dos Pais está chegando e o presente do seu pai está aqui na Calmon Modas porque aqui você encontra camisas até o número 10. Calças, Calmon. Até o número 70. Mas essa aqui é 84. Ou até o 90. 90! E muito mais, né? Exatamente. E a Calmon Modas tem tudo pra você. Camisa polo, bermuda, cinto com 1,90m. Olha, tudo que você precisar pra quem é magrinho ou quem tem excesso de charme é na Calmon Modas. O presente do seu pai está aqui na Calmon Modas. Facilidade pra pagar, lembrando que fica ao lado do Center Vale Shopping. Não vai errar, hein? Calmon Modas vestindo homens de classe. De classe. Vamos lá.